Olá, população barrense! Estou aqui hoje para falar diretamente com os jovens de Bairro do Piraí, que são o presente e o futuro de nossa cidade. Sei que muitos de vocês têm sonhos e ideias, mas também enfrentam desafios e incertezas. Por isso, como candidata vereadora, assumo um compromisso de viabilizar projetos nas áreas de esporte, cultura e cursos profissionalizantes. Acredito que com as oportunidades certas vocês podem transformar suas vidas e a da nossa comunidade. Imaginem uma cidade onde o esporte desenvolva suas habilidades, a cultura valorize suas vozes e os cursos profissionalizantes abram portas para carreiras e novos empreendimentos. Eu acredito no potencial de cada um de vocês para empreender e realizar seus sonhos. A política tem responsabilidade de oferecer meios para que isso aconteça. E esse é o meu compromisso com vocês. Como vereadora, estarei ao lado de todos, ouvindo suas necessidades e lutando para que o esporte, a cultura e a educação profissional sejam acessíveis e de qualidade. Sei que os desafios são muitos, mas juntos poderemos superá-los e construir uma cidade mais justa, inclusiva e com oportunidade para todos os jovens. Conto com vocês nessa transformação. Tenho a certeza de que, como vereadora, estarei comprometida em cada passo dessa jornada, com seriedade e dedicação à juventude de Barra do Piraí. Por isso, conto com seu voto no dia 6 de outubro, Cátia Interbrandão, 25.555 e Johnny do Mar Esteves, número 15. Muito obrigada.